Comissão Nacional de Eleição, sei lo que é debate público, Bahia Juventude, Rússia e Partidos Políticos, Sanulo Rescente Rito. Terça-feira, né, Rafa, enralou a audiência ao Partido Político Sira. Presidente de Comissão Nacional de Eleição, CNE, José Agostinho da Costa Belo Rateten. CNE, sei lo que é debate público, Bajóven Sira, Rússia e Partido Político, Sanulo Rescente Rito. Atununé, jovens sira-mos, belefo-hanoim, inclui beleinfluência em marroto belefo-votos ao máximo e a eleição parlamentar de Nané. Para a juventude, saímos da questão ainda, estamos de barra demais. Se não tem que olharmos quando vai ser necessidade, quando vai ser no conceito, ser no anoim, contribuir para o anoim, né. Então tem que ler esse canal de ideia importante, ler esse debate da palco, né, é importante. Atuné, para, é uma autodacística, tá, escaric, povo, né, fofiar, eleitor, será carílicar, e, né, nem, sei, comitamento, jovem, feito, não, mane, ou, ba, futuro, né. Presidente, órgão, juventude nacional, APMT, Manuel da Costa Mesquita Rateten. APMT, pronto, colaborou, CNE, e redebate, né. Rodebele promove juventude e reestrutura partido político e da IDEC, né. Hané Samos, futuro líder, ba, país, né. O Insato, Belé, promove juventude, Sira, hané Samos, futuro líder, ba, país, ba, estado, norai, dané. Parte APMT, RASIC, sempre colabora, em termos de, baía, campanha, comício político, Sira, mini-campanha, no, consolidação, Sira, e no nosso baía de debate, dané. APMT, na fato, em pronto, colabora, baseia, ba, resultado de reunião em cirurgia, tecnicamente. APMT, pronto, qualquer tempo, hané Samos, partido político, nebe, ma, ca, ia, obrigação, ba, tu, ba, caruco, pronto, qualquer tempo, pronto, qualquer hora. Tu ir horário, no horas, nebe, aprova-se comissão nacional eleição CNE, debate, ma, juventude, partido político, sanulo, ressinghito, ne, se realiza, e halorun, ruanulo, ressinghito, no, ruanulo, ressingual, fulam abril, tinanrihundrua, ruanulo, ressintolo. Tu ir lista, nebe, CNE, distribuiona. Amaru Ornai, Miguel da Costa, va, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que ta halua, inscreva-se e a canal RTTL, hanenhan, botão, notificação, for comentário, na fara e tuta, va, media, social, Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.